E aí galera, tudo bem? Vamos fazer um vídeo aqui de uma coisinha bem simples, vamos testar a nossa força G sobre os nossos pilotos aqui no DCS World. Estamos aqui no Mirage 2000C, já com um zoom aqui na tela, só para vocês verem, esse G aqui é a força G que a aeronave vai exercer quando você estiver fazendo uma nova, por isso vamos ver o quanto G nós consegue segurar, bora lá! Observe lá o G no HUD, bem aqui ó, vamos ver se nós conseguimos manobrar ele com algumas forças G a mais, 2G, 3G, 5G, 6G, Você observa que a aeronave começou a perder velocidade, né? Beleza, vamos estabilizar aqui Vamos tentar uma força G negativa e quando a gente desce para o chão, vamos ver se nós conseguimos sem apagar. Olha lá, força negativa de G Observe o G lá no HUD, vamos ver se nós conseguimos virar sem apagar. Vamos ver quanto de força G nossos pilotos aguentam aqui, 2, 3, 4, 5, 7, 9, vai apagar, vai apagar, vai apagar, vai apagar, apagou, 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 calma, 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 Eiiiihihihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihi quanto g na esventa ok 600 me dá 600 ela faz aqui ó observa lá 4g 7g 9 8 9 8.9 vai apagar vai pagar vai pagar pagou 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 morreu 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 peraí volta cara morreu a opa voltou voltou é isso aí pessoal 9g é o máximo que a gente aguenta fodão em peraí deixa eu fazer outro teste aqui de novo só mais um testezinho pessoal observa o g lá no road bem aqui ó força g tá com um g né vamos descer vamos descer vamos descer vamos descer vamos descer vamos mergulhar aqui faz de conta que você tá perseguindo o cara a visão vermelha visão vermelha visão vermelha tá pagando agora você é 7g 7g 8g 9g e pagou 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 morreu opa voltou voltou o cara dá para simular g aqui senhores 8g 8.7 8.9 volta volta morreu morreu volta filho volta 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 ó é isso aí senhores 9g espero que tenham gostado fui vou fazer um teste com f15 até mais E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer um teste rápido aqui de força G no F15 Tá vendo esses números? Opa, cadê meu mouse? E aí pessoal, pera aí, esse aqui é o F15, o mouse aqui não funciona Tá, vamos fazer o seguinte, tá vendo o Rode aqui do lado esquerdo inferior Tem o 10 e o 90, é ali onde marca a força G É lógico que o 10 é o máximo que você pode aguentar, né? Quer dizer, vamos ver, né? Só que o Rode aqui é diferente, senhores, olha lá Vamos fazer um mergulho aqui, pra ver de quanto de G ele aguenta Vamos, bora lá Vamos descer Observe lá no Rode, o G Volta, 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 volta 9G ele apagou, o 9G ele apaga Uhul, volta, volta F15 Volta F15 Acorda, piloto Tá bem, vou facilitar a vida de vocês Vamos colocar aqui no Rode bem longe Agora sim, um zoom, vamos ver lá 6G, 7G, 8G, 8.1, 7, volta, devagar, devagar Dá pra ver aqui no Rode, senhores? Lá de esquerdo inferior, na parte de baixo, é aquele aliás força G Vamos tentar de novo aqui, uma coivinha 8, 9, 9, e apagou, 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 apagou Volta, 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 volta Beleza, é, o F15 é bom demais Vamos fazer um mergulho aqui, pra ver quanto ele aguenta Pera aí, só estabilizar isso aqui Vamos ver se ele fica com visão vermelha também Vamos dar um zoom aqui, pra ficar mais fácil pra vocês verem 400, deixa ele alcançar 500 Bora lá, vamos descer Vamos ver se ele fica, ih, apagou já Nossa senhora, viu? Ó Aí, ó Apaga rapidinho, a força G, filho Olha lá 7, 7, sobe 9, 9, ponto Ih, 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 ih Vai apagar, vai apagar, vai apagar, vai apagar Opa, volta, volta Vamos tentar de novo Apagou, 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 volta Respira fundo, respira fundo Respira fundo, volta piloto É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Força G no DCS World Vamos supor que você tava fazendo uma curva fechadinha, correndo de um mala Aqui, ó Apagou, olha lá Apagou, olha lá Tá vendo o HUD? Olha lá, 9,9 É isso aí, força G Vamos tentar de novo 9, 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 9 É isso aí, força G no DCS World Espero que tenham gostado pessoal Fui!